É aqui no Laboratório de Rádio da PUC São Paulo que são feitas as gravações do Universidade no Ar, projeto da Rádio CBN com diversas universidades de São Paulo, entre elas a PUC. Os alunos terão cinco minutos para apresentar uma matéria feita por eles, que será exibida aos sábados na programação da Rádio CBN, e a TV PUC veio acompanhar esse processo. Mas qual que é a sua ideia? Tá, a minha ideia é falar nessa matéria para a CBN sobre como o TikTok influencia a indústria da música atualmente. Essa é a principal ideia. Pela pesquisa que você fez, o TikTok sim influencia ou não? Muito. Bastante? Por quê? Porque dá para perceber que muitos artistas hoje fazem músicas pensando em viralizar na toda a própria. CBN São Paulo Universidade no Ar Um programa dos alunos de jornalismo da PUC São Paulo Quem não usa o TikTok hoje em dia? Bom, se não usa, pelo menos já ouviu falar nele. O aplicativo de vídeos é considerado uma das melhores formas de divulgação das músicas. O exemplo mais conhecido é do rapper Lil Nas X. Sua música, Old Town Road, foi usada na rede para criar vídeos. Foi uma experiência muito gostosa de fazer, porque a gente começa a sentir o jornalismo muito mais vivo dentro da gente agora que a gente está no oitavo semestre. A principal coisa que eu mais aprendi foi posicionamento na frente do microfone, né? Que às vezes a gente está em uma posição que muda completamente a nossa voz e isso vai influenciar no resultado final. Então eu acho que isso foi o mais importante, ver o jornalismo que a gente estudou na prática. A gente tem que tomar atenção até nos mínimos detalhes, então foram muitos roteiros sendo reescritos. Eu refiz muita coisa ao longo desse menos de um mês aí que eu tive para terminar e o principal ponto eram de fato os detalhes. As entrevistas foram boas, as respostas entrevistadas foram boas. Juntando tudo isso com o texto que a gente fez aqui, eu acho que o resultado ficou muito bom sim. É uma forma do aluno ter um portfólio muito legal, né? Imagina, no ar via CBN, é um aprendizado assim que não tem nem como explicar. Fazer um jornalismo aqui na PUC, você vai ter certeza de que você vai ter conteúdo e muita prática. E o seu trabalho vai ser reconhecido e você vai ter bastante visibilidade.